A minha pergunta é em relação à velocidade, que acho que todo mundo aqui na mesa concorda de que não tem que ser monopólio do Estado e talvez que o Estado não tenha que participar a médio e longo prazo dessa forma de educação. Cara, eu sou um professor de filosofia muito atento a versões pragmáticas da realidade. Existem alguns traços comuns a sistemas educacionais de sucesso. O primeiro traço comum em sistemas educacionais de sucesso é a ideia de que você precisa ter um currículo hiper enxuto a ser bem ministrado dentro da escola. Então, mesmo entre os liberais, todo mundo tem uma opinião extraordinária sobre aquilo que deve ser ensinado na escola. Eu vejo isso o tempo inteiro. Educação sexual, educação financeira, educação não sei o que, todo mundo tem. Aí você vai para os progressistas, educação quilombola, afromatemática, história da capoeira. É verdade, é verdade. Todo mundo tem um negócio. Afromatemática é demais, irmão. Afromatemática, isso. É uma cadeira universitária. É uma cadeira universitária numa Universidade Federal Brasileira. É? Você está falando sério. Eu achei que eu tinha inventado isso, cara. Te juro, irmão. Afromatemática. A gente importa... Eu não sei, acho que é um dois com turbante, alguma coisa. O Brasil tem uma maneira de importar só bosta dos Estados Unidos, cara. É impressionante. Esse conceito de que existe matemática racista vem dos Estados Unidos. Eles debatem essa porcaria lá. Não, mas é. E a gente importa esse troço horroroso. Mas os Estados Unidos e os países da Europa, de modo geral, estão impregnados dessas pautas. Você sabe que a educação americana, a parte de qualidade da educação americana, não é feita pelos americanos. Os programas de pós-graduação dos Estados Unidos, que tem alguns dos melhores programas de pós-graduação do mundo, são frequentados por estrangeiros. O que os americanos fazem é muito inteligente. Fala assim, na verdade, eles têm um bando de porta. E o que eles fazem é chamam os indianos, chamam os chineses... E dão padrão ali. E metem dinheiro nos caras. Quem são os brasileiros? É, fato. Pega os melhores brasileiros, leva tudo embora, porque os caras têm grana. Levam embora os melhores cientistas. Mas eu estava dizendo, a gente tem uma visão de que a escola, ela tem que ser... Os educadores falam de polímata. Ou seja, tem que cuidar de tudo, de diversos saberes. Meu irmão, o negócio é o seguinte. Pega, enxuga e faz isso de maneira excelente, com excelência. Porque o resto, se o cara aprende a não interpretar, a compreender um texto, a vida segue, meu irmão. Se ele aprende o básico de matemática, a vida segue. Agora a gente não. A gente não dá conta do básico e quer fazer o tudo. Não vai fazer o tudo. A outra coisa é essa questão da competição. Quando você tem um sistema que não é competitivo, e nós estamos caindo cada vez mais numa massa de dissolução da competição. Tanto que você pode ver, nas escolas hoje, qualquer competição entre os meninos, tem mil meninos competindo uma corrida. Tem mil medalhas. Ninguém pode se sentir machucado, ninguém pode se sentir... Então, existem alguns elementos que são muito evidentes. Agora, o Estado quer abrir mão disso? De jeito nenhum. Sabe o que isso faz, né? Prejudica o desenvolvimento da inteligência emocional. O cara não sabe ouvir não. Exatamente, cara. E a vida é uma sucessão de nãos. Exato. A vida é a história dos nãos que a gente toma. Exato. O tempo inteiro. Agora, você falou uma palavra que eu odeio. Hã? Educador. Eu só não odeio mais essa palavra educador do que colaborador. Puta que pariu. Colaborador? É. Cara, é professor e trabalhador. Professor ensina matérias. Quem educa é pai. Boa. Trabalhador vende a sua força de trabalho em troca de uma remuneração justa e adequada para aquilo que ele produz. Quando você começa a chamar o cara que é trabalhador de colaborador, meu irmão, você está mentindo para esse cara no começo de conversa. Você que é o gestor de uma empresa, você chega e fala, ó, você tem uma qualidade, seja ela manual ou intelectual, vou pagar pelo seu tempo. E essa cultura de trabalhador que o Brasil criou, cria uma mentalidade muito ruim para o brasileiro. Cara, você vende a sua capacidade intelectual e a sua força de trabalho e o seu tempo para alguém. Você é o empreendedor da sua vida. Então, se você tratasse isso de forma muito mais honesta, e todos os profissionais liberais conhecem. Eu sou advogado, então nunca me enxerguei como trabalhador dos meus clientes. Eu sempre fui alguém que vendia minha capacidade técnica e meu tempo para benefício deles. Médico, o idem. Filósofo a gente já não sabe. Não, professor na mesma também. Claro, professor é a mesma coisa. Missangas. Professor é a mesma coisa. É arte da missangagem. Então assim, cara. Você... E eu acho, cara, que isso é uma relação muito mais honesta. O cara falar, olha só, meu amigo, você não é meu colaborador. Você trabalha para a gente. Você vende o seu tempo. Você vende a sua capacidade intelectual. E a gente vai te remunerar por isso. E se você quiser pedir um aumento mesmo, justifica na sua produtividade. É uma relação muito mais transparente e honesta. Coisa que o americano tem muito disso. Baseado em performance, né? Exatamente. Então medir a performance. Exatamente. E aí a gente vai te pagar mais. Se você perguntar... Se você perguntar para a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros, ninguém vai saber justificar o salário dele. Não existe esse trabalho de consciência, de falar, porra, por que que a minha... Por que que eu não posso ganhar mais? É engraçado que os americanos, eles falam to make money. Você faz dinheiro. Faz dinheiro. Não é que você ganha dinheiro. Não. How much do you make for a year, né? É a mentalidade coletivista que a gente tem, né, cara? Então assim, por exemplo, você pega um aluno universitário, um aluno universitário, contas do Banco Mundial, custando o Brasil em média 2.500 reais por mês. Então os caras falam assim, ensino gratuito, público e de qualidade. Essas coisas nunca vão juntas. Nunca. É impossível, né? Se é uma coisa, não é outra. Então falar que ensino gratuito, dois pau e meio por cabeça de aluno de universidade no Brasil, universidade pública brasileira. E normalmente o rico, o filho do rico. Claro. Claro que são aqueles que tiveram melhor base escolar para competir num vestibular. O filho do pobre, quando chega a demandar ingresso na universidade, em geral, vai para os cursos de licenciatura, para os cursos lá que aí vai ter aquele professor lacrador, etc. Que vai o quê? Reproduzir um sistema de pobreza. Mas é essa ideia de... Cara, o sujeito que entra na universidade, a primeira coisa que ele tinha que receber era uma cartilha falando assim, você custa dois pau e meio por mês. Linda. Dois pau e meio. Tenha essa consciência de que tem um cara lá fora, nesse momento, varrendo a rua, pagando imposto para você estar aqui dentro. E especialmente os impostos que mantêm as universidades, que são os impostos piores que tem, porque são os impostos que mais penalizam os pobres. Os caras não têm consciência, acham que isso ali é gratuito, é o dinheiro que vem de Brasília, como se tivesse uma fábrica de dinheiro. Eu acho que o ensino universitário, ele até poderia existir no público, mas deveria ser por crédito subsidiado. Você criar um mínimo de senso de responsabilidade, que essa pessoa, na hora que ela sair da universidade, ela vai ter que produzir e pagar, e devolver pelo menos alguma coisa daquilo que ela custou para a sociedade. No ensino de base, eu até concordo que tem que ser o mais democrático possível. A gente precisa ter um ensino de base que desenvolva a capacidade das pessoas resolverem problemas reais de preferência, não coisas abstratas apenas, apesar que eu acho que também o estudo em abstrato é legal. Mas enfim. E a universidade, ela tem que ter essa noção de que, cara, você está aqui porque você vai ter que produzir depois. Se você quiser alguma coisa só para crescimento pessoal, vá fazer outro cursinho. Agora, a universidade pública, especialmente, ela tem que ter essa noção de retorno. Os caras abrem curso por demanda política. Exatamente. Você lembra do projeto Reúne? Cara, aquilo lá foi um negócio surreal. Abriram curso, por exemplo, o meu curso de filosofia na Universidade Federal de Berlândia, os caras, assim, estavam dando um por vaga à noite, o que é um recorde de concorrência para um curso de filosofia noturno numa federal. Já sei, vamos abrir um curso de manhã também? Ah, está de brincadeira. Como assim, cara? Vamos abrir um curso de manhã? Abriram um curso de manhã, que dá, obviamente, menos gente interessada do que as vagas oferecidas. Tem que contratar professor, tem que contratar corpo técnico, tem que construir prédios. Aí você fala, cara, você não tem uma análise de impacto. Não, espera aí. Nada, não tem. O que demanda tempo num curso desse? Zero. Mas você constrói uma máquina inteira, pública, sustentada com dinheiro de imposto. Então, bicho, é difícil. Quando você vê dinheiro público jorrando da forma como jorra no Brasil, sem nenhum tipo de critério... E é o maior orçamento, o MEC, não é? Não falta dinheiro para a educação. Claro, mas que é verdade. O MEC tem um contingente de 300 mil funcionários. É um exército. Pode, irmão? 300 mil funcionários no Ministério da Educação. O MEC deveria ser reduzido a uma planilha de Excel. Fato. Fato, é verdade. São prédios e anexos. Prédios e anexos. Um atrás do outro. Um punhado de burocrata. Como que você vai conseguir melhorar a educação com isso? E aí o cara fala assim, não, porque minha universidade é super bem avaliada pelo MEC. A puta que pariu.